O que é possível para a gente poder acompanhar o recado de todo mundo? Saída é do Crocodiles e a primeira aposta de bola é do Cuiabá Arsenal. Obrigado a todos vocês pelo cair na audiência para todo o Brasil. A transmissão da Esportes Brasília e da Allspots TV. A torcida fazendo a festa aqui na Arena Cuiabá. Atenção Brasil, a bola está voando o céu de Cuiabá. Primeira aposta de bola do Cuiabá Arsenal na linha de 10. Tenta avançar aqui pelo meio de campo. O selinho dos séculos passa pela linha de 20. Chega até a linha de 25. Opa! Fábol, 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 fábol! Posse de bola para o Coritiba! Torcida do Arsenal pedindo defesa, defesa, defesa. Primeira para gol. Vem corrida, vem corrida, vem corrida. Vai chegar a Esportes! Tão! Seis a zero no marcador, vamos para a bonificação. Atenção para trás, ela chuta, é válido, é válido, é válido. Ponto para a equipe do Coritiba, sete a zero no marcador. Pode pintar o touchdown para empatar o jogo. Vamos ver. Atenção! Para trás, para a esquerda. Olha o passe! Tente não, Cunha Márcia não! Passe inconectado à esquerda, estava livre! Pode tentar, conversão de dois, mas está na frente. Vai chutar, chutou, pontou! Volta para a posição que iniciou também. É, às 25, porque inicia na 25 a prorrogação. Primeira aula, meu passe! Completo! Tente down, Coritiba! O evento foi fantástico, o jogo foi grande estilo também. Não tem nem o que falar, foi bom. Os dois times foram bons jogos. Tente down, Coritiba!